Queridos, vamos falar mais um pouco sobre a tendência energética do mês de dezembro? Então, sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e para o seu coração. E o outro tema que eu amei receber em dezembro é que tudo está junto e isso estará acontecendo para muito mais pessoas do que antes, principalmente quando falamos no seu objetivo na vida, com propósito no trabalho, que significa o que realizamos ou o papel que desempenhamos no mundo exterior. Por exemplo, ser pai, mãe, líder comunitário, enfermeira, terapeutas, enfim, o autor. E nós sabemos que muitas vezes somos muito mais do que um desses papéis e também a nossa conexão com esses papéis. Portanto, não é o que fazemos, mas quem somos quando estamos nesses papéis. Pesquisadores, mestres que estudam sobre o assunto por muitos anos e são guiados disseram que quanto mais passamos de 2012, mais entramos nesse ciclo de transformação muito profundo do planeta e mais pessoas viverão de propósito. Aqueles de vocês que se identificam como criadores de mudanças, curandeiros, criativos e inovadores, muitos de vocês viverão uma maneira muito proposital. E será mais fácil fazer e cumprir o seu objetivo e tudo se juntará para apoiar esse objetivo e propósito. Então, se você está trabalhando em sua missão, tentando encontrar as pessoas certas com as quais se associar, tentando colocar o primeiro tijolo básico no lugar, sabem que isso tem sido uma luta. E talvez sente que as coisas estão lentas ou devagar. Mas a energia de dezembro vai mais além. Você vai começar a ver mais uma onda de tudo se unindo para você na vida, nos seus projetos e no que você está fazendo. E para aqueles que sentem que estão longe disso, provavelmente eles vão experimentar aquela energia oca ou vazia, como eu mencionei anteriormente no vídeo da atualização da energia de dezembro. E algumas dessas emoções que eu mencionei, em rendição à emoção, precisam mudar. Você está passando por um processo de transformação para poder realmente atingir o seu objetivo de maneira maior, porque 2020 está arrastando todos nós para lá. E podemos escolher. Então, se vamos chutar e gritar ou se vamos de bom grado. E a força da gravidade de 2020 está acontecendo muito rápido. Você lembra quando eu falei em novembro sobre a mudança de identidade que está ocorrendo em todo o mundo no coletivo e que está aparecendo pessoalmente? Pois é, mudanças de identidade precisam ocorrer para que possamos nos tornar quem somos em seguida, para passar para a próxima fase da nossa vida. Você pode ver os anos entre 2016 e 2020 como um arco de quatro anos. E agora estamos prestes a entrar em outro arco de quatro anos, nos anos de 2020 a 2024. Vai ter muito mais mudanças em termos de pessoas fazendo coisas de maneiras muito novas no planeta. E se você observar como eu, vai perceber que nos últimos quatro anos vimos muitos velhos tremendo, sendo sacudidos e quebrando a cabeça. Nos próximos quatro anos, a inovação e o novo deverão vir de uma maneira muito maior. E assim, em conjunto com o que acontecerá coletivamente, todos nós estamos passando por essa mudança, em que podemos nos alinhar com o nosso objetivo em uma maneira maior. Então, comece a ver tudo se unindo. Pode ser colaborações, pessoas, conexões e coisas que estamos construindo, mas também pode significar uma nova maneira de olhar para a sua própria saúde e para a sua própria fisicalidade. Pode ser que você esteja pronto para se dar uma melhor experiência do seu corpo físico na Terra. Que, é claro, é a casa do nosso espírito, da nossa alma. E por isso, é de grande importância. E o último tema que apareceu este mês, que veio com muita força, foi a força psíquica. Mais pessoas do que nunca estão começando a ter clareza psíquica. Visões psíquicas e força psíquica. E a força psíquica é uma maneira muito holística de olhar para a nossa intuição. E nós podemos ter uma visão psíquica e clareza psíquica. Mas, como podemos usá-la no dia a dia e para que nossa alma receba essas visões psíquicas? Será que entendemos isso? Estudos dizem que a força psíquica é quando você é capaz de usar a parte psíquica de si mesmo de uma maneira muito fundamentada, responsável e intuitiva. E você é capaz de ter essas visões e essas clarezas também. E entender, interpretar, o que elas significam e depois saber como colocá-las em ação. Portanto, a força psíquica que entra de uma maneira maior pode significar que muitos de vocês podem estar se libertando de memórias e desprendendo da sua antiga mente. É por isso que quando você experimenta uma mudança desse tipo e se abre mais profundamente ao seu eu intuitivo e psíquico, você pode começar realmente a sentir confusão em sua maneira antiga de pensar. E você pode estar um pouco mais desconfortável com a sua memória. Sua mente pode não estar se sentindo do jeito que estava antes. Porque você está começando a enxergar a partir de uma mente superior. E quando é a primeira vez que isso acontece, pode ser um pouco desconcertante para a sua experiência cotidiana. O que remonta à energia oca é essa energia vazia que você sente. Portanto, todos os temas de que falei para dezembro podem ser conectados e nos atingir de uma maneira multidimensional ao mesmo tempo. Nem todos nós podemos nos identificar de maneira forte com cada um. Mas para muitos de nós haverá uma interconexão. E bem, queridos, para dezembro é isso. E a energia de 2020 está chamando e puxando você para frente. E tudo se une para apoiar a sua vida e levá-lo ao próximo lugar, ao seu novo nível de identidade. Então, este é um ótimo mês em termos de força e impulso para frente. E para finalizar, como sempre, nesses tempos em que estamos é muito importante cuidar de si mesmo. Garantindo que você esteja se equilibrando nessa energia. E se você é alguém que está passando por um grande despertar agora ou se está apenas entrando em contato com seus sentidos espirituais pela primeira vez, É muito necessário absorver e exigir um bom autocuidado. Você é uma alma. Então, o recado aqui é Cuide-se agora. A energia é realmente muito forte. E muito alta. E se você está tendo um despertar nesses tempos, não se esqueça desses seus corpos físicos. É fácil fazer isso quando entra em alta energia. E tem muita energia, emoção ou adrenalina. Tudo isso ocorre com você. Portanto, é super importante aterrar. Assim, você pode praticar exercícios longas caminhadas na natureza. Yoga, meditação. Estar em lugares onde as pessoas são calmas em seus corpos. E é por isso que coisas como a yoga ou qualquer tipo de prática de bem-estar são ótimas. E então, se você precisar expressar essa energia, vá dançar, cantar, tocar e amar. Encontre pessoas que sejam boas para estar por perto. Encontre a arte, a música e outras expressões que sejam boas para você. Porque, enquanto você passa por essas mudanças energéticas que é bastante forte no seu corpo, precisamos de uma boa comunidade, bom autocuidado e precisamos entender como nos administrar agora. O que pode ser muito diferente de como teríamos nos administrado alguns anos atrás. E talvez, podemos sim precisar de um pouco mais de silêncio, ou ter um pouco mais de espaço ou tempo sozinhos. E você vai saber o que precisa. Então, apenas reserve momentos de silêncio suficientes para prestar atenção e perceber o que sente e o que precisa a seguir. E eu desejo muito amor a todos. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michele Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por acompanhar, por apoiar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz a todos vocês. E a nossa amada Gaia. Que tenhamos um 2020 iluminado e abençoado. Que assim seja. E que o bem se faça. Gratidão. Música E a sua vida. Música Música Legenda Adriana Zanotto